Estamos de volta e agora nós vamos falar do queridinho da mulherada e dos homens também. Hoje em dia todo mundo tem buscado esse recurso para ficar mais bonito, para ficar mais esticadinho. Eu estou falando do Botox. Na verdade, eu estou falando da toxina botulínica, porque Botox é uma marca de toxina botulínica. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a dermatologista Joyce Hilário. Doutora, é toxina botulínica, não é isso? Isso, é toxina botulínica. Nós temos algumas marcas no mercado, o Botox, o Xelmin, o ProSigne e o Dispor. Esses são os mais utilizados hoje em dia. Sim, mas o Botox é o mais conhecido? Mais conhecido pelas pessoas. Então, muitas pessoas, muitos pacientes já chegam, ah, eu quero fazer o Botox. Sim, já chegam com esse nome. Com esse nome. Bom, mas a toxina botulínica, ela tem várias funções dentro da dermatologia. Sim. Mas, na verdade, o início dela, toda a descoberta da toxina botulínica não foi para a estética. Sim. Quer dizer, pode até ser para a estética, mas não foi dentro da dermatologia. Como é que surgiu essa toxina botulínica e toda a variação dela hoje? A toxina, a história da toxina, ela foi descoberta em 1950 para tratamento oftalmológico. De estrabismo, né? De estrabismo. Então, utilizava ela para o estrabismo. Hoje é utilizada ainda, mas em 1990 foi descoberta por essa questão estética. E hoje em dia é o queridinho dos procedimentos dermatológicos, né? Sim. Mas qual é a função, né? Qual que é o objetivo? O que a toxina botulínica faz, realmente? Sim. A toxina, ela age, é uma neurotoxina que ela age bloqueando a cetilcolina, que é o neurotransmissor para poder paralisar o nosso músculo. Ah, então falando na nossa linguagem aqui, ele paralisa o músculo. Ele paralisa o músculo. Por isso que ele era utilizado no estrabismo para ver se corrigia. Isso, para correção oftalmológica. Para corrigir o olho. Então, paralisava o músculo para que o olho corrigisse. Ficasse mais reto, né? Ficasse mais certinho, mais simétrico em relação ao outro. Nos últimos anos também, a gente viu que foi liberado o uso da toxina botulínica para tratamento de enxaqueca. Aqueles casos mais graves, mais crônicos da enxaqueca, usando também, paralisando a musculatura. Sim. Mas são pontos diferentes, tanto para o estrabismo, quanto aquela toxina botulínica que a gente usa, por exemplo, para... Correção. Para correção aqui da testa, por exemplo. Sim. Não é? São pontos diferentes onde ela é utilizada. São pontos diferentes. Mas é o mesmo produto. É o mesmo produto. Às vezes, com a quantidade de unidade um pouco maior, né? O frasco da toxina tem mais ou menos... tem 100 unidades, né? Então, para algumas... Tem 100? 100 unidades. E essas unidades são aplicadas para a questão de enxaqueca. Elas são aplicadas na região occipital, atrás, né? Na cabeça. Aqui, assim, na cabeça, né? Nessa parte aqui de trás. Isso. E aí, ali, a gente pode aplicar mais unidades em relação à face, o rosto, né? Essa questão de unidades é devido a um halo que a gente tem que preservar, porque se a gente coloca uma unidade, né? Para poder paralisar algum músculo, a gente pega um halo de um centímetro. Então, eu não posso colocar muitas unidades na testa, por exemplo, porque senão pesa, dá um relaxamento e dá uma queda aí da sobrancelha, por exemplo. Então, isso que você está dizendo agora, quer dizer, você falou da occipital, né? Da aplicação do Botox aqui, ó, nessa região, para tratamento de enxaqueca. De enxaqueca. Agora, quando a gente está falando de estética, aí no caso, por exemplo, dessas rugas que a gente tem na testa, ou essa aqui, ó, isso aqui também, né? Sim, da glabela e do prócero. Eu estou mostrando que eu estou precisando. Eu estou assim, ó, na botolínica. Bom, aí são outros pontos. São outros pontos. Mas é preciso tomar cuidado, tem que procurar um médico, né, para isso. Mas outros profissionais também podem fazer aplicação. Por exemplo, dentista também pode fazer aplicação da autoxina? Tem alguns profissionais que são habilitados para poder fazer esse tipo de tratamento, né? Antes, a gente tratava só o terço superior da face, que é o que a gente mais faz, dermatologista, que é o tratamento, né, das rugas da testa, né? O famoso pé de galinha. E agora a gente vem tratando também a questão do músculo abaixo do nariz, para poder melhorar a ponta do nariz, para dar uma elevada, uma subidinha. A gente consegue tratar a região da hipertrofia do masseter, para poder dar uma afinada no rosto. E a técnica de nefertite, que a gente chama, que a gente aplica a toxina, no músculo do platisma, aqui embaixo, para poder a gente conseguir ter um ângulo da mandíbula mais bonito, mais definido. Olha só, mas tem que tomar cuidado, porque a quantidade de toxina que coloca, às vezes, vai piorar a situação, né? Por isso que tem que procurar um profissional habilitado, que conheça bem a anatomia, né, que saiba corrigir as complicações, né? Porque tem as complicações, tem os riscos, tem as contraindicações, então a gente tem que saber indicar corretamente. Quais são essas contraindicações? Então, as contraindicações grávidas, né, que estão no período de amamentando, não pode fazer a toxina botulínica, certo? Pacientes que usam antibióticos, os aminos glicosídeos, também não pode fazer a toxina. Pacientes que têm alergia à albumina, não podem fazer. E pacientes que tenham alguma infecção localizada, no local onde vai ser aplicada a toxina. Pode ser uma infecção viral, ou bacteriana, ou fúngica. Então, são esses pacientes que são contraindicados. Doutora, mas existem outras aplicações para essa toxina botulínica também, se é que eu não estou falando bobagem, para a gente levantar a sobrancelha, deixar ela assim, ó, arqueadíssima. É o famoso abrir o olhar, né, fica muito bonito. Olha a diferença, gente, olha isso. Dá uma diferença muito boa. Fica bonito mesmo. É a toxina botulínica que faz isso? Ela consegue, é um pouquinho, uma coisa bem, uma leve arqueada na sobrancelha, a gente consegue fazer isso com a toxina. Abre, tem uma melhora, abre o olhar, consegue abrir o olhar. E a gente consegue também melhorar a questão da simetria da sobrancelha. Às vezes, uma sobrancelha que é um pouco mais baixa, a outra um pouco mais alta, a gente consegue melhorar um pouquinho da simetria dela. Ou seja, não existe gente feia mais. O que existe agora é a gente que não tem dinheiro. Tendo dinheiro, você fica lindo, todo mundo fica bonito. Tem uma outra aplicação do Botox, que é pra quem tem muito, sua muito nas mãos, nas axilas. Pra hiperhidrose, né, que é o excesso de suor, né. A gente pode ser feito, pode ser feito na região do couro cabeludo, pra quem sua demais, faz muita atividade física. Então, a gente consegue fazer no couro cabeludo, nas axilas e na região palmar. Pra quem sua demais. fica suando demais, fica assim, todo molhado, às vezes a mão muito suada. Pé não, né? Pé não consegue. Pé é muito dolorido, né? Melhor não, né? É. Deixa pra lá. Isso. Mas então, com o uso da toxina botulínica, é possível também diminuir essa quantidade de suor. De suor, sim. Paralisando o músculo. Sim. A gente consegue ter uma resposta muito boa. Hoje em dia é feito muito na região axilé. Mas todas essas aplicações que nós estamos falando aqui da toxina botulínica, todas elas, elas têm um prazo de validade, né? Tem, tem sim. Precisa de uma manutenção. Precisa. O que que acontece? A ação da toxina botulínica, ela começa, você já começa a ver o efeito dela a partir de 2 a 5 dias. O efeito máximo dela a gente consegue ver em 15 dias, né? E a duração da toxina dura mais ou menos em média de 3 a 5 meses. Falavam-se a 6 meses, mas hoje em dia a gente já deixa bem claro pro paciente que às vezes dura 3, 4, 5 meses. Isso depende do quê? Da quantidade, de quanta unidade, quantidade das unidades que a gente vai colocar no paciente, da diluição que é feita no frasco, né? Que a gente faz uma diluição com soro fisiológico. E a questão da marca também, né? Outra coisa é pessoas que fazem atividade física muito intensa. Essas pessoas, elas têm um período mais curto aí de duração da toxina. Olha só. Bom, então pelo que você tá me dizendo, por exemplo, vamos pensar no uso da toxina botulínica pra essa correção de rugas, ou pra levantar, enfim, essas questões, nós estamos falando de rosto. Por exemplo, a pessoa que tem uma festa pra ir, uma formatura, ela vai formar, ou ela vai casar, ela quer ter uma imagem melhor. Então, o aconselhável é que ela faça a aplicação da toxina botulínica pelo menos com 15 dias de antecedência. É, a gente, na verdade, a gente pede mais ou menos uns 2 meses. Antes? Antes. Porque aí é o período que vai chegar no casamento, na formatura, vai estar ótimo. Né? Por quê? A gente tem esses 15 dias pra poder pedir pro paciente voltar, fazer um retoque. Ah, sobrou uma ruguinha aqui, a gente vai lá e consegue ainda retocar. Ah, uma sobrancelha ainda tá, não tá tão simétrica a outra, a gente ainda consegue fazer essa correção. Né? Até, no máximo, um período de 30 dias. Depois desses 30 dias, eu não posso mais retocar. Porque aí, o meu corpo vai, ele vai ver que a toxina é como se fosse um corpo estranho pra ele, de novo, tá fazendo esse tratamento novamente. E a gente consegue ver na indústria farmacêutica, aí, de cosméticos, shampoo, botox, shampoo, né? Falando assim, essas coisas funcionam? O botox, a toxina botulínica tem alguma função, por exemplo, pro cabelo? Não, é, acredito que seja voltando a mais a melhorar. É o enjuvenescimento do cabelo? É, não, é mais uma hidratação, né? O botox é uma paralisação do músculo. Então, acredito que o botox do cabelo, não sei, né? Essa parte, não sei porquê do nome. Às vezes, os cabeleireiros sabem... É, explicar melhor, mas eu não sei porquê do botox. Às vezes, você tá querendo dar alguma massa a mais, alguma coisa, hidratar a mais, poderia ser um preenchimento, né? Que aí, se usa o ácido hialurônico, que é usado pra hidratar. Não entra nesse assunto de preenchimento, senão já começa outro assunto, outro problema com você. Isso, é, é diferente. Porque dá vontade da gente falar tudo, né? É diferente, é bem diferente. É diferente e é muito interessante também. Isso, a gente precisa mostrar qual a diferença entre os dois, né? Falando bem rápido, a questão das rugas, a gente tem a ruga dinâmica e a ruga estática. A ruga dinâmica é quando a gente faz uma expressão, eleva a sobrancelha, faz cara de brava, sorri. Então, aquela ruga que forma no cara de brava, não eleva a sobrancelha, a gente consegue paralisar com a toxina. É o caso, por exemplo, é isso que eu tô mostrando aqui, que, por exemplo, eu uso óculos, né? Então, quando eu estou sem óculos, que eu não enxergo, eu tenho a maneira de fazer isso. Aí, forçando, fica aqui essa... Fica aparecendo. Essa marquinha aqui, ó, tá vendo? Isso, o ideal é a gente fazer a toxina nesse momento, no momento que a pessoa está mais jovem, a gente consegue paralisar esse músculo aí, pra não ficar forçando ele a fazer depois uma ruga, que a gente chama de ruga estática. Porque aí, depois, a gente vai ter que fazer ou um laser, ou um peeling, ou um preenchimento, ou um skin booster, que é colocar mais... Tentar preencher a linha que tá ali formada já. Então, entendi. Então, quer dizer, tem aquelas de movimentos, as rugas de movimento, que é isso, de tanto fazer isso. Essas, assim, ó, isso é o quê? De movimento também? De movimento também. E aí, preenche com ácido... Com ácido hialurônico. Eu tô falando que eu já tô fazendo outra matéria, o nosso negócio não era esse. Mas a gente já fica enlouquecido querendo saber, né? Quer dizer, são várias as opções que a gente tem no mercado, pra correção estética facial, que às vezes é estética, mas às vezes também ela pode ser por necessidade também. Sim, por necessidade também. Mas no caso de beleza mesmo, de estética, a toxina botulínica é um super recurso hoje. Mas nós temos alguns recursos também, que são recursos rápidos, de outros tratamentos, como, por exemplo, o que a gente chama de efeito cinderela. Que são aqueles produtos que a gente usa e na hora faz assim, pá! Tá linda, vai pra festa, mas no dia seguinte volta tudo ao normal. Não é isso? Isso. Ele não tem um efeito tão duradouro, né? Ele não tem um efeito tão bom assim. É um produto, um cremezinho que a gente usa, então é bom ali na hora de fazer uma maquiagem, mas às vezes se a festa dura mais, ou se tem um suor mais excessivo, ele já é perdido. Se a festa dura mais, se você se encontra com uma pessoa interessante, no dia seguinte você está com essa pessoa ainda, não dá certo, né? Bom, mas então essa é a toxina botulínica. Existem problemas assim que a gente tem que ficar atento? Você disse que pode ter algum problema de correção, às vezes um profissional que fez alguma coisa errada, mas existem efeitos colaterais, existem perigos da toxina botulínica que nós precisamos deixar aqui claro para os nossos telespectadores. Sim, tem algumas doenças que são os distúrbios neuromusculares, que tem uma doença chamada miastenia grave, e ela não pode ser aplicada à toxina. Então às vezes o paciente ainda não sabe que tem, ou o paciente sabe e muitas vezes omite aquela informação. Então são coisas que a gente tem que prestar bem atenção, a gente tem que identificar esse tipo de paciente e não fazer. Outra coisa é a questão de às vezes o paciente também omitir, ou o profissional esquecer de perguntar, você tem alergia a albumina? Então são esses tipos de complicações. e também a questão de uma correção, se uma sobrancelha ficou um pouco mais elevada do que a outra, a gente consegue melhorar aquilo. Se der alguma infecção local, que é muito raro, mas pode acontecer, saber tratar esse tipo de infecção. Então por isso tem que saber e conversar com um profissional habilitado, que saiba fazer, que conheça bem a anatomia, que saiba resolver a complicação, porque a gente está lidando ali com o paciente, então a gente tem que mostrar para o paciente o que ele quer, e também conversar com o paciente, às vezes chega lá querendo, ah, eu quero mudar o meu rosto, você tem que explicar, e ir até o limite da medicina também, então deixar muito bem claro. Ok, bom, isso é muito importante mesmo. Doutora, queria agradecer a sua presença, adorei essa conversa. Obrigada, também gostei bastante. Sobre a toxina. Tem muita coisa para ser dita, né? Temos ainda muitas outras coisas para dizer, eu acho que a gente tem muita coisa para falar, e vamos fazer outras entrevistas com outros procedimentos. Adorei. Lindíssima. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Bom, essa conversa foi bacana também, para vocês perceberem uma coisa, tudo nesse programa tem um ensinamento, não só com relação ao assunto que nós estamos falando, mas uma coisa muito, muito, muito importante que a gente tira de ensinamento agora, não só com relação à toxina botulínica, mas com relação a tudo na medicina, é nunca, mas eu disse é nunca, minta ou omita para o seu médico, porque isso pode garantir a sua vida, tá bom? Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Música 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 Música